Assista todos os jogos do seu time, filmes, séries, on demand, tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianete, planos a partir de 15 reais mensais. Não perca mais tempo, faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianete.ru Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Agora vamos de esporte, vai tocar o apito aí, a gente vai conversar com o Danilo, porque o Vitória não fez o dever de casa, ficou na zona de rebaixamento, hein Danilo? Pois é, Thaí, o time do Vitória jogou bem, Thaí, criou a jogada, o cara vai, toca para um lado, toca para o outro, mas o que acontece? Quando chega perto da área, aí falta aquele passe mais qualificado para deixar o cara na cara do gol lá, para poder fazer. Final de jogo, 0x0 com a Chapecoense, o Vitória segue na zona de rebaixamento a três rodadas do fim da Série B e antes da partida teve protesto de torcedores no Barradão. O protesto aconteceu duas horas antes do jogo. Torcedores se reuniram em frente ao Barradão para um ato contra a diretoria rubro-negra. O principal alvo foi o presidente Paulo Carneiro. Lá dentro, o time entrava em campo pressionado, já que o Figueirense tinha vencido na rodada e empurrado Vitória para a zona do rebaixamento. Começou tentando gol com chutes de fora da área. Tiago Lopes deu trabalho a João Ricardo. Espalma para cima, o chute perigoso, venenoso. A Chape, que pouco chegava, contou com a colaboração de Van, mas Anselmo Ramon mandou por cima. O chute perigosíssimo do Anselmo Ramon, num vacilo tremendo do Van. No último lance do primeiro tempo, João Vitor quase fez de cabeça para o Vitória. Para fora, João Vitor cabeceou para fora, veio como um raio lá de trás. Se no primeiro tempo a Chape quase não incomodou, no segundo, o time catarinense criou a melhor chance do jogo. O goleiro César teve que se virar duas vezes. César de novo! Duas belíssimas defesas. A primeira, então, nem se fala, né? A primeira foi defesa de cinema. O rubro negro, que não tinha Léo Ceará, substituído no início do segundo tempo, por causa de dores nas costas, contou com o Lucas Cândido bancando, centroavante. Cabeçada para fora! Cabeceu para fora, Lucas Cândido, curtindo uma de atacante. A Chape ainda perdeu o Derlan, expulso no fim do jogo. Só que o Vitória não conseguiu o gol. Chegou ao sexto jogo sem ganhar e entrou na zona do rebaixamento, faltando três rodadas para o fim da Série B. O espírito da equipe foi boa, foi melhor do que os últimos jogos que a gente vinha tendo. Os atletas nesse quesito estão de parabéns, mas a gente sabe que tem que melhorar muito. Apesar que a margem de tempo é curta. Aproveitar esses dois dias que tem para corrigir os detalhes aí e ir com tudo para cima do Guarani. A margem é curtíssima mesmo, o Vitória já volta a campo nessa semana contra o Guarani. Meu amigo, faltam três jogos. Aí você pode até estar dizendo, ah, Danilo, mas pelo menos o Vitória somou um ponto, é um empate. Mas eu vou mostrar para você por que o empate não é grande coisa num campeonato de pontos corridos. A classificação, por favor, aqui. A gente vem aqui mostrar que Figueirense... Cadê o Figueirense? Cadê o Figueirense? Aê! Náutico vem também, Vitória vem aqui. As três equipes estão com 39 pontos. O que é que eu estou falando do empate? Olha só, o Vitória tem até um saldo de gol melhor do que as outras duas equipes. Está ali, menos três contra menos quatro e menos dez. Acontece que Figueirense e Náutico têm uma vitória a mais. As duas equipes estão com nove vitórias e o Vitória é oito. Isso por quê? O Vitória é o clube que mais empatou na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse de ontem foi o 15º empate. E é isso, o excesso de empate, que faz com que, momentaneamente, no critério de desempate, o Vitória ainda esteja na zona de rebaixamento. Com esse empate de ontem, a Chapecoense foi a 67 pontos e ainda disputa a liderança do Campeonato Brasileiro. Restam três rodadas até o fim. E aí, Rodrigo, como é que fica a situação do Vitória? A gente só depende da gente ainda, né? Temos três jogos. Assim como nós tivemos aí esse resultado de empate dentro de casa, acredito que os adversários também que estão brigando aí para sair vão ter resultados negativos. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Colocar isso na cabeça dos atletas para que eles possam entender que nós podemos ainda, através de nós mesmos, buscar, nesse momento, sair dessa situação um quanto antes e é agora, diante da equipe do Guarani. Pois é, e tem que vencer de todo jeito, porque não dá para matar o torcedor do coração e deixar para resolver na última rodada. Da Série B, a gente vai para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não é inscrito? Então, o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para receber notificações.